Boa noite Chico, estou assistindo a live aqui. Oi Gustavo. Eu não sei se você já comentou antes, esses últimos dias, mas eu li hoje uma notícia no Motu a respeito de novos lançamentos da Royal Enfield lá na Índia, certo? E existe uma forte especulação de uma nova Scrum, mas não utilizando a plataforma Sherpa 450 que está sendo empregada na nova Himalaya, mas sim um upgrade direto daquele motor 411. Pelo que eu entendi na matéria, na reportagem, dizia que aquele motor 411, que a gente conhece aqui no Brasil, na Scrum e na Himalaya, ele vai sofrer um upgrade para 440, algumas melhorias, e a Scrum vai ser 440. Eu não vou repercutir isso não, entendeu Gustavo? Obrigado aí pela informação, mas eu não vou repercutir isso porque é muita especulação, no caso, 411 para 440 e tem o motor 450, eu acho que é meio confuso. Enfim, obrigado, eu tenho tomado muito cuidado, pessoal, em repercutir algumas coisas. Eu tenho muita responsabilidade aqui, eu tenho um canal de 260 mil inscritos, que me orgulho muito pelo engajamento que eu tenho, e eu tenho muita responsabilidade quando eu recebo ao vivo algum tipo de informação, ou no WhatsApp, ou no e-mail, qualquer tipo de informação que eu recebo, eu filtro. Então, qual é o meu papel? Eu como criador de conteúdo. CNPJ, eu tenho CNPJ, isso aqui é minha empresa. Então, não somente como pessoa, Francisco, respeito a você que está me assistindo, e também como pessoa jurídica, eu, Francisco, pessoa física e criador de conteúdo, eu tenho que ter uma responsabilidade dobrada com algumas informações. Eu sei que pode ser uma especulação lá do Motul ou de qualquer outro, mas eu não vou reverberar isso porque não é nada concreto, e para mim não faz sentido. E quando eu vejo que uma coisa não faz sentido, para mim, eu busco fontes, eu busco algum tipo de fonte que vá me dar respaldo dizendo olha, isso é realmente, é isso que vai acontecer. Quando é uma especulação e é trazido como notícia, eu prefiro não reverberar, não repercutir. Então, eu sou muito comedido para isso, por isso que eu tenho um alarme de especulação, eu falo muito em especulação. Para que as pessoas entendam que o que eu estou falando não é um fato, eu estou especulando, eu estou criando uma situação. Então, eu tomo muito cuidado antes de trazer qualquer tipo de informação aqui para vocês, sem dizer, olha, eu estou especulando, gente. Isso aqui pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, eu posso estar muito errado. E aí, eu reverberar uma situação dessa, pode gerar um monte de situação, pessoas vendendo motos, pessoas querendo comprar motos, criar uma expectativa falsa. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Para vocês terem ideia, essa semana, não lembro se foi segunda ou terça-feira, vocês me perguntaram, um de vocês me perguntou aqui na live, Tio Chico, você viu um convite que está circulando nas redes sociais e no WhatsApp, na Zuta Quilario, do Save the Date da Teneré 700? Aí, eu respondi o quê? Está na live dessa semana, segunda ou terça-feira. Eu disse, olha, recebi isso no meu WhatsApp, uma pessoa me mandou e eu não reverberei, não criei conteúdo, não fiz nada, não reverberei, sequer citei aqui na live por minha vontade, porque eu sabia que isso aí não era nada, eu sabia que estava estranho, era um papel sulfite com a impressão vagabunda, a pessoa pilantra, botou uma caixa da Yamaha para poder parecer que abriu a caixa. Óbvio que é uma pessoa sensata, uma pessoa com bom senso ou boa vontade, ela vai entender que aquilo ali é estranho, eu vi aquilo ali, eu não reverberei, eu não comentei, eu não fiz vídeo, nem trouxe na live, vocês me perguntaram, vocês que vieram me perguntar, e eu disse o quê? Eu não acho que isso é verdade, eu não vou reverberar sobre isso, eu não vou falar sobre isso, porque eu não acho que é verdadeiro. E eu vi que fizeram, espalhou isso pela internet, um monte de gente fazendo conteúdo sobre isso aí, aí eu vejo assim, cadê a responsabilidade? Eu tenho responsabilidade, eu tenho a minha responsabilidade em relação a isso. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade, tá? E não se vestir como responsável e depois, ó, deu errado aqui, viu galera, ó, foi mal aí, viu, deu errado, viu? Deu tudo, não era não, viu? Não, você tem que pensar antes disso, antes de você reverberar, você tem que pensar, porra. Então, você que tá recebendo isso aqui no celular, lá do tiozão do zap, não passa isso pra frente não, galera. Cada um de vocês é responsável, não pensa só no criador de conteúdo não, ou youtuber, ou baralho que seja. Você também, a partir do momento que você recebe uma zorra dessa, e fica passando pra todo mundo, indiscriminadamente, você também faz parte dessa cretinice. Eu não faço parte não, porque eu já falei isso pra vários colegas meus, e os meus colegas que eu já falei sabem disso. Sabem. Cada um sabe. Eu já expliquei, eu disse, ó, não confie em inscrito. Você recebeu mensagem do inscrito? Não confie. Você confia depois de você tirar a prova com a empresa, com quem está sendo citado. Se o inscrito diz assim, ó, recebi aqui uma notícia de que vai lançar tal moto. Aí o que você faz? Você busca as informações com as suas fontes. Ou na própria montadora, ou com suas fontes na indústria, ou com outras fontes. Cada um tem sua fonte. Eu tenho minha fonte. Eu tenho fontes nas montadoras, tenho fontes na indústria, tenho um monte de fontes. Se eu não tenho fonte, o que é que eu faço? Se eu recebo uma informação, e eu não tenho fonte pra poder confirmar, o que é que eu faço? Você que está aí. Qual o certo? O certo tem meio certo? O certo é o certo, porra. O certo é o certo, porra. Não tem meio certo? O certo é não falar nada. O certo é o certo, porra. Não tem meio certo. Então, se eu não tenho fonte pra poder dizer, ó, é isso mesmo, então eu não faço porra nenhuma. Eu não falo nada. que o certo é o certo então eu, quando eu recebo várias informações e eu sei que é furada, eu não vou reverberar eu não vou reverberar porque eu tenho um CNPJ eu tenho empresa, eu tenho nome, eu tenho credibilidade e eu não quero clique eu não quero clique esse é o tipo de clique que eu não quero é o tipo de visualização que eu não quero, vinculado a mim pra depois eu fazer o que? desmentir? dizer, ó galera, errei, viu eu prefiro dizer que eu errei por uma coisa que eu falei em relação ao que eu disse ó, foi uma especulação e eu errei como eu falei da CB300F vocês lembram? que eu falei, não virá não virá, aí a Honda trouxe, tipo uma semana depois uma semana, duas semanas depois o que eu fiz no vídeo? errei ela veio ou quando eu disse a R15 serve pra quê? é uma opinião é uma opinião minha serve pra nada aí vocês me mandaram um monte de mensagem ô tio Chico tal, aí eu fiz errei ela serve ela é uma esportiva nata errei mas são opiniões e no caso da CB300F foi uma especulação minha agora eu vou reverberar uma mensagem que um inscrito qualquer que eu não sei nem quem é mandou pra mim e que várias pessoas receberam e várias pessoas reverberaram hum pra depois montadora virar pra mim e falar assim ó, você vai ter que se se reiterar você vai ter que reiterar esse troço aí que você falou porque isso não é verdade não ai de você se não fizer ó lascou-se eu não quero montadora me botando dizendo que eu tenho que falar nenhuma montadora me obrigou a falar nada aqui nesse canal vocês sabiam disso? nenhuma montadora me obrigou disse assim ó, você vai ter que falar isso aí todas as vezes que eu tive alguma montadora pra me pedir alguma coisa ou pra ler uma nota foi por cortesia pô, você pode ler essa nota aqui? posso, posso ler já li nota aqui já li nota de concessionário alguns anos atrás que eu tive algum embate mas nunca fui obrigado a isso com medo de tomar processo então eu tenho muita responsabilidade antes de falar e eu tô tranquilo aqui de falar que todas as pessoas que estão na minha relação eu já falei com todas todas que eu conheço eu já disse cuidado com as informações que vocês recebem de qualquer um e todas essas pessoas elas sabem quem são e eu já falei com todas elas retratar desculpa é isso mesmo não é reiterar é retratar obrigado mestre muito obrigado não é reiterar é retratar obrigado me retratar obrigado pela correção meu mestre então nunca precisei me retratar aqui por não é reiterar me retratar eu nunca precisei fazer isso nunca eu vim todas as matérias todas as notas que eu tive que ler foi por uma uma cortesia você pode ler posso ou algum acordo que eu tive com alguma concessionária que eu desci o cacete a gente entrou foi uma só lá do Rio de Janeiro uma vez e eles disseram você pode ler posso vou ler mas nenhum problema jurídico por quê porque eu tenho responsabilidade ontem eu fiz a live lá descendo o cacete na Royal totalmente embasado minha argumentação embasada fui respaldado pelo meu jurídico trouxe provas se eles quiserem me processar eles ficam à vontade mas vão responder também mas eu sempre tive responsabilidade então eu vou pegar qualquer notícia aqui um papel sulfite uma foto de um papel sulfite com a caixa daí a Marvel diz ó galera fake news foi fake news mas não vou dizer isso ó galera vai ter aqui recebi hoje tá aqui tá circulando porra velho que maluquice é essa brother tem que ter mais responsabilidade tá você que tá aí não é não é criador de conteúdo só não tá você que tá aí me assistindo você que recebe uma um print uma foto qualquer coisa você a partir do momento que você reverbera isso solta no grupo do zap você dá uma de tio do zap você tá fazendo parte dessa bosta ontem mesmo antes da da live eu recebi um documento com um recibo que já estava circulando e aí eu perguntei pra pra uma das minhas fontes que me mandou esse recibo onde foi que você achou esse recibo aí a pessoa me falou da onde veio eu disse eu não vou usar esse recibo aí eu expliquei por quê por isso isso e isso aí uma outra fonte minha me mandou o mesmo recibo tem esse recibo aqui também eu disse não esse mesmo recibo eu recebi antes aí a fonte mas por que você não vai usar por isso isso e isso e eu tenho os meus motivos pra não ter usado aquele recibo aí a pessoa entendeu aí entendi o que que eu fiz entrei em contato com a minha fonte pedi o recibo eu tenho outros recibos aqui também mas eu usei o recibo do senhor José Barbosa então eu me respaldei foi uma questão de uma hora uma hora eu corri atrás fiz tudo e apresentei os fatos fiz todo o meu a minha argumentação jurídica mandei para os meus advogados eles viram tudo me deram ok mandei para todos um me respondendo e disse tá com o pau e fiz poxa por que que não faz isso por que que não entra em contato com a montadora por que que não entrou em contato com a Yamaha fez ó Yamaha é verdade isso aqui a Yamaha vai dizer não não é verdade e se você não tem contato com a Yamaha não fala porra nenhuma baralho não reverbera isso deu um pé de zica danado viu enfim fica mais uma vez para bom entendedor o meu alerta você que está assistindo você também que recebe uma zorra dessa e repassa você faz parte dessa bosta eu não reverberei eu recebi falei para a pessoa a pessoa sabe a pessoa que me mandou isso aqui isso do da Teneré 700 do Save the Date a pessoa eu respondi para ela acho que ela respondia alguma coisa mas não reverberei não falei nada eu fui cobrado aqui na live aí eu respondi para vocês tá gravado gente a live está aí foi de segunda ou terça-feira eu disse não vou reverberar isso porque eu não sei o que que é isso não sei se é verdade eu não caio nessa tá bom então você que está aí não reverbere também não adianta você criticar youtuber produtor de conteúdo criador criador de conteúdo não adianta você ficar apontando o dedo dizendo ah é fulano é culpado você também faz isso você também reverbera esse tipo de mentira tá e foi uma coisa ridícula gente só uma mente muito estúpida para acreditar naquilo ali um papel sulfite velho com borda porra velho pegou a impressora o cara foi tão o cara ele foi tão idiota o cara que fez isso que fez a impressão ele pegou a imagem da Tenereck que você acha no Google você acha no Google eu já usei aquela imagem aí ele pegou estourou e botou assim save the date e imprimiu com a borda da impressora porra você acha que a Yamaha vai mandar um convite assim para alguém velho é sério com a caixa de peças genuínas da Yamaha só uma pessoa estúpida para acreditar nisso então se você acreditou nisso você é estúpido e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri